Valeu, Garrafa! E o Corinthians dá um tempo no Brasileirão, porque quarta-feira tem jogo contra a Chapecoense pelas quartas de final da Copa do Brasil na areia do Timão. Fala, pessoal! Muito boa noite a todos! Novidades aqui no Corinthians, além do Romero, que pintou no gramado, dirigindo um carrinho, levando os companheiros do campo lá para o vestiário. O Romero, autor de três gols na maiúscula vitória do Timão em Brasília, na rodada desse final de semana do Campeonato Brasileiro sobre o Vasco da Gama. Mas não é especificamente do Romero que eu estou falando, e sim do Roger, atacante, centroavante, que vem sendo o desfalque do Timão com um problema no joelho e que hoje treinou pela primeira vez com bola aqui num dos gramados do CT Doutor Joaquim Grava. A diretoria confirmou nesta tarde, nesta segunda-feira, a chegada de dois reforços. O atacante de beirado, o ponta, Sérgio Dias, revelado no Serro Portenho, paraguaio, contratado pelo Real Madrid há mais ou menos dois anos, machucou o joelho no ano passado, está parado há um bom tempo, se recupera aqui no Corinthians e será jogador do Timão por empréstimo até o final de 2019. E já recebeu até as boas-vindas do compatriota dele, o tal do Romero, que dirige carrinho, faz gol, marca, dá carinho, mata bola, defende, ataca e luda fiel. Fala, Romero. Buenas, estou aqui com o nosso novo jogador, Sérgio Dias, dar-lhe a mesma medida, deseá-lhe todo o melhor, muito éxito e ojalá que nos ajude nesta temporada. Muitas bendiciones para ele. Um abraço grande aí e estamos à ordem. Vai, Corinthians! Outro reforço, segundo contratado pelo Corinthians, esse chega para defender as cores do Timão por cinco temporadas, meio campo, atua mais por dentro, na armação das jogadas. É o Ângelo Arauz, chileno, que estava na Universidade de Chile. Esse jogador já está pronto para jogar, é só regularizar a papelada, a burocracia, porque ele vinha atuando pela Universidade de Chile, ou seja, assim que a burocracia for vencida, o chileno Arauz fica à disposição do professor Osmar Lóz. Corinthians que tem três compromissos importantíssimos na sequência, por três competições diferentes. Na quarta-feira, agora, depois recebe pela primeira partida, a partida de ida, nas quartas de final da Copa do Brasil, a Chapecoense. De novo na Arena Corinthians, porém, pelo Campeonato Brasileiro e no sábado, o Timão recebe o Atlético Paranaense e na quarta da semana que vem, começa o mata-mata, em oitava de final da Libertadores, o Corinthians tem duelo diante do Colo-Colo lá no Chile. Um abraço!